Para a população, ainda em Itapema, outro criminoso é preso, mais um. Desta vez, este estava com moto, roubada e também drogas. Um homem foi preso no bairro Morretes, em Itapema. Ele portava drogas e objetos roubados. Ele conduzia uma motocicleta e ao avistar a polícia militar, descartou um torrão de maconha, pesando 54 gramas. Uma abordagem foi feita e o indivíduo, identificado como Jean Carlos Silveira, de 25 anos, conduzia uma moto Yamaha, com placas de Itapema, que possuía registro de furto. Essa moto aí que vocês estão vendo nas imagens. Na residência do criminoso, na rua 106, no centro de Itapema, foram encontrados 33 litros de bebida. Traz a foto para a gente, produção. Essas bebidas que vocês estão vendo aí, são de diversas marcas diferentes e tinham sido roubadas do restaurante Cabac, em Meia Praia. Então, ele roubou essas bebidas aí do restaurante e foi encontrado em sua residência. O homem, este homem que vocês estão vendo aí, Jean Carlos Silveira, de 25 anos, foi preso e conduzido à delegacia para que fossem tomadas, então, as medidas cabíveis.